É a dívida do som, hein? Lá vai o mar, alegrado, como a mãe Sinto em meu rosto, mostrando o frio, abençoado Lá vai o mar, alegrado, como a mãe Vai levando pra bem distante o meu grande amor Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém, seu mar se não despertou Eu amei demais, aquele amor judeu Que me deixou no caos, sem ter um adeus Opa, pagoaçu Opa, pagoaçu Lá vai cantar muito lá de lá E as caixas Ô creme, deixa pra eu sair Como é? Aí bota a voar Sobre a praia Onde está você? Pagoaçu 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 Amor que perdi e outro ganhou O sonho de alguém, seu mar se não despertou Eu amei demais Eu amei demais, aquele amor judeu Que me deixou no caos, sem ter um adeus Sem ter um adeus Sem ter um adeus Eita, pagoaçu Eita, pagoaçu